O Senhor é minha luz O Senhor é minha eterna salvação Nada devo eu prever Pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus Nada aqui recearei Para sempre sentirei A providência do meu grande Rei Se vier me circundar Todo exército, todo mal O Senhor enviará Seu grande exército celestial Com o coração em paz Sigo ao Santo Criador Pequenito e fraco sou Mas meu refúgio é Deus meu Senhor Meu desejo é morar Sempre na casa do Senhor Pois assim contentoarei A formosura do meu Criador Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão Lá, 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 L Se inscreva no canal.